Fala galera, segunda-feira, como eu falei no último vídeo, essa semana eu tô de férias, então vou ficar aqui em casa bem de boa, vou pra faculdade, mas de resto eu vou ficar aqui tranquilo, vou ficar aqui de boa, e por exemplo, nem vou pra academia, alimentação também eu vou comer umas besteiras, hoje por exemplo eu vi uns capítulos de anime, daqui a pouco vou ver uma série, e eu queria compartilhar com vocês uma coisa também, como eu tô aqui, tipo, mais de boa, sem me preocupar muito com o trabalho, muito com as coisas, parece que a criatividade flui bem melhor, então até agora há pouco, eu tava com violão, e eu comecei duas músicas novas, fiz mais alguns versos de umas outras músicas que eu não compus inteira, que eu compus pela metade, então tipo, a criatividade ela flui muito melhor, flui muito melhor as ideias, e é bom fazer de vez em quando. Vamos filmar rápido que vai entrar gente, a gente tá indo pra piscina, com a lã, opa, com a lã. 6 e a half hours later. A tarefa comprida hein, piscina feita, sauna, maravilha, maravilha. Então, eu não lembro se eu falei no outro vídeo, mas eu vou começar num trabalho novo, eu vou explicar melhor depois, mas enfim, sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu perdi minha carteira de trabalho, então eu tô tendo que vir imprimir a segunda via, eu tô aqui não ganha tempo pra pegar essa segunda via, só que eu preciso ter um papel impresso, porque eu não tenho esse papel impresso, aí primeiro eu vou imprimir esse papel pra depois pegar a carteira de trabalho. Tão legal essas coisas burocráticas, adoro fazer isso. Ontem eu consegui tirar a carteira do trabalho, deu tudo certo, tinha gente lá muito boazinha que me ajudou, consegui resolver a burocracia, peraí eu vou pegar o ônibus agora porque eu tô atrasado pra faculdade. Tô um pouco atrasado porque eu preciso fazer o exame admissional do trabalho novo, então eu dei sorte que quando eu cheguei no ponto eu não precisei esperar, o ônibus tinha chego também. Aí cheguei pra faculdade agora só pra levar um trabalho, eu tava indo pra faculdade pra ver um pouco de aula, aí eu vi no grupo da sala que ele passou um trabalho pra fazer hoje. Aí eu já aproveitei e fiz em casa rapidinho, porque eu faço muito mais rápido com o computador do que com o celular, então eu ia lá só pra levar o trabalho agora, espero que ele aceite, vale um ponto, então é importante. Fui na faculdade, levei o trabalho, o professor leu e falou, tá errado, que bom, maravilha, mas tá bom, é o que deu pra fazer em, sei lá, menos de 20 minutos, sem contar que certo ou errado ele ia dar o ponto do mesmo jeito, então tá bom. Aí eu fiquei lá trocando uma ideia com ele, de boa, aí eu vim pro exame admissional, cheguei 11h30 e pouco, a ficha tava até meio dia. Eles me falam que na verdade é entrega de 100h até às 11h, que o médico já foi embora, ou seja, eu fui lá à toa, liguei pra empresa, eles vão resolver isso, mas tá errado, né, no papel eu falo até meio dia, cheguei 11h e pouco, eles falaram que o médico já tinha ido embora, que na verdade eles entregam 100h até às 11h, e que é normal, às vezes acontece essa confusão mesmo, legal. Que é livre pra voar, dura para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem Quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sei Não é questão de aceitar Sim Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Estamos aqui, chegamos no showzão do Breda, Hot Kill Ali, ó Showzão do Bredante Uuuu, estamos aqui Vem comendo um pouquinho antes do show, monstro Essa coxinha tá boa pra caramba É dia, tô pegando a voce de nada Ali tem uma festa de 21, que eu vou jogar pra caramba Ali tem um brigadeiro Vem o show da hora E aqui tem o size Música Show rolando na Estacoma Aqui na poça, no Vinci Vim cortar o cabelo hoje Só que tá uma fila muito grande Muita gente pra cortar É isso que significa uma fila Mas ok, tô aqui aguardando Tô filmando Ó, como o Emerson me deixou bonita Aqui, ó Cé, louco Domingão chegou Último dia das minhas férias Semana que vem Começa a vida nova Eu vou começar a trabalhar no mercado Bitcoin Vocês vão saber um pouco melhor Como que é lá e tal Porque eu vou filmar No meu vídeo da semana Fazer story e tal E é isso Tirei essa semana de folga Pra essa transição Pra essa etapa nova na minha vida Que vai começar E agora é final de domingo Eu deixei uma live rolando na TV E tô Vou limpar a casa Que tá uma bagunça Até trouxe o lixo Do prédio Pra poder Recolher as sujeiras Que tem aqui E é isso Foi uma semana bacana Consegui assistir muita coisa Consegui dar uma Tranquilizada Eu descobri que eu sou o cara Eu sou do tipo Que gosta muito de trabalhar Então eu tinha que meio que me forçar um pouco Pra ficar longe do trabalho E vamos ver o que vai acontecer essa semana Vamos ver o que vai acontecer nessa nova etapa E tamo junto Obrigado Obrigado